Tá chegando o cachorro, olha, agora é hora de enfrentar em tempo. Enfim, eu ia fazer só com que o Roney usasse o Flash, mas eu acho que como eu tô gravando o vídeo e eu vou mostrar pra vocês, é interessante eu mostrar o caminho e tudo mais. Bom, vamos ver os IVs aqui do Raikou, espero que tenha ouvido o bom. Nossa! Tá. Lixo. Não, não, 31 de SP Defense, 26 de Speed, 25 de HP, 23 de Defesa. O SP Attack podia mudar e o Attack podia mudar também, 11 de SP Attack e 8 de Attack. Mas com umas resetadas aqui, o Raikou provavelmente vai ficar no lugar do Vioplum, porque o Vioplum eu uso ele pra captura, não pra time oficial. Ele vai tomar o lugar do Brelum, né? Porque é um Raikou, né? Então a gente vai colocar ele no lugar. Eu não costumo usar lendário, não. Em nenhuma geração eu costumo usar lendário. Mas essa vez eu vou usar porque é o Raikou um dos meus pokémons favoritos de lendários. Enfim. Bom, estou curado. A gente viu aqui o nosso... Ah, é verdade. Eu tenho que pegar o Noctal. Vou colocar ele no lugar do Togekiz aqui. Porque aí a gente coloca um Flash nele. Tem M. Cadê o uso? Não tem o HM Flash. HM Flash. Noctal. Vamos colocar no lugar... Ui! E o Noctal tem Hipnose também. Aí já ajuda demais. Cara, eu vou colocar no lugar de Zenheadbutch ou Extrasensory? Os dois são a mesma coisa. Acho que eu vou colocar no lugar de Zenheadbutch. Beleza. Agora a gente tem um Flash. Estamos tranquilões. E é isso aí. Estão preparados? Como é que vocês estão? Falta o Flash aqui embalado. Então bota o Flash aí. A gente está te esperando. E daqui a pouco a gente vai... Bruno, você está com o Trabalas? É. Você tem o Trabal aí? Eu dei uma, mas... Só tinha uma. Faltou uma. Eita, nós. Então, guys. A gente vai esperar o Sr. Bruno mais uma vez. Deixa ele comprar as Ultraballs dele. Ele curar os pokémons dele. Daqui a pouco a gente está voltando de novo. Então tá. Tá tudo pronto, Bruno? Agora sim. Agora sim. Então vamos embora, cara. Vamos pegar o Entei do Ronei. Que aí cada um de nós vai ter um cão lendário. Vai ser maneiraço. Então vamos descendo aqui. Perdendo a linha devagar. Deixa eu descer aqui na pressão. Beleza. Não consegui pegar nenhum treinador. Maravilha. E agora, cara? É aqui. Cadê o Ronei? Estou chegando. Vamos embora. Entra nessa caverna. Que agora é a hora do seu cachorro. Seu cachorro. Ih, rapaz. Olha só. Enxergo. Que maravilha. Bom, então vou meter aquele repel assim como você falou. Antes de qualquer coisa. Max repel. E vamos embora. Vamos pra baixo aqui. Vamos seguindo. Por enquanto tá fácil, cara. Com um certo custo eu acho que dava. Não, não dava. O problema é isso aqui, ó. Que a caverna escura de canto dá pra você passar sem usar flash. Agora essa aqui. Justamente por essa parte de laguinho. Difícil. Caraca, você já sabe o caminho de qual? Andou estudando, hein? Olha ele e ele. E o Zinho tá lá já. Opa. Oi. Tô com uma leve travada aqui, mano. Mas já tô seguindo o senso. Não, tem importância. Então tem importância não. Vamos lá. Vamos falar com o Zinho. Olá, Pandex. Eu segui alguns passos da besta lendária em Tei. Eu não consigo ver, mas eu sinto a presença dele. Nós temos que atraí-lo. E aí? Os meus instintos dizem que tem que ter alguma coisa a ver com as tochas por aqui. Hora de ligar elas. Você primeiro vai precisar de alguns carvão como combustível. Você pode conseguir com pokémons daqui. Depois que você conseguir carvão o suficiente, a gente vai precisar de ligar as tochas uma a uma. Beleza. Então vamos esperar o nosso Max Repel aqui, né? Zerar. E aí a gente vai tentar aí conseguir os carvão. A gente tem que esperar o Bruno também, que travou de um jeito ali, rapaz, especial. Realmente. Parece que travou na transição do mapa ali, né? Pô, aí trouxe. Tem que relogar, mas ainda não. Poxa. É, vamos tentando aí. Só mostrar pra vocês aqui, guys, que a gente consegue, ó. Já tá até ali, ó. 3 barra 10, são dois Geodudes só. E a gente já consegue, é, normal os carvão. É só a gente derrotar os pokémons que estão aqui, beleza? Então vamos fazer aquele cortezinho joia. Pra ajudar o Bruno assim, que ele conseguir chegar aqui. E daqui a pouco a gente volta. Bom, guys. Infelizmente o Bruno deu ruim. É, o corpo, sei lá, o jogo dele bugou, cara. Ele não tá conseguindo encontrar e tudo mais. Foi muito fácil a gente conseguir os carvões. Acho que a gente derrotou, tipo, 3 grupos de batalha. Pelo menos eu derrotei 3 grupos e consegui os carvões todos. Então foi bem de boa. Carvão, os carvões, não sei. Enfim, agora a gente tem que acender as tochinhas. Vamos acender as 10 aqui, né? Provavelmente tem uma aqui. Uma aqui. Duas aqui. Pra cá. Tem alguma pra esquerda ali? Tem. Tem pra cá. Pra cá. Não sei se tem pra trás, né? Pra cá. Faltam mais duas. Ih, rapaz. Travou. Ah, tá. Graças a Deus. Já que tinha travado igual o do Bruno. Tá. Aqui pra cá eu acho que não é. Senão... Porque normalmente tá tudo meio pertinho. Não sei se é pra cá. Você acendeu aquela em cima do euzinho? Não, não tem nenhuma pra aí, não. Tem nenhuma por aqui? Tem uma em cima do euzinho ali. Em cima do euzinho? Deixa eu ver. Ah. Não, não tem nenhuma em cima do euzinho. Na esquerda ali, ó. Ah, rapaz. É verdade. Tava mó camuflado ali. E beleza. Agora vamos falar com o euzinho. Vamos ver o que ele vai falar. Bem... Ótimo trabalho. Isso deve atrair o Entei. Três pontinhas, três pontinhas, três pontinhas. Eu consigo sentir. Está vindo. Eita, nóis. Está chegando, cachorro. Olha. Agora é hora de enfrentar o Entei. Conseguimos uma loot box, inclusive. Deixa eu abrir uma loot box aqui. Antes da gente batalhar contra o Entei, né? Sempre bom. Às vezes vem alguma coisa boa. Dive ball. Maravilha. Vai me ajudar muito contra o Entei. Enfim. Vamos lá, né? Acho que eu deveria enfraquecer ele antes, então eu vou colocar o Gerardus. Vamos colocar o Gerardus. Eu acho que o Gerardus consegue enfraquecer. Espero não derrotar ele. Vou tentar usar um ataque aqui, sei lá, um surf, alguma coisa assim. Peguei. Já? Sério? Ah, Master Ball. Gastei ele. Gastei ele. É verdade. Surf. Super efetivo. Tirou 96 da vida dele. Se a gente mandar mais um surf, ele lascou. A gente agora tem que ir no Crunch de levinho. Tomamos mais um Fire Fang. Tem que esperar o Gerardus cair agora. Não sei se vai dar pra ele cair, mas tudo bem. Flamethrower. Crunch. 16. Arrancou bem pouquinho. Mas a gente vai ter que ir nesse passinho assim. Qual que arranca mais? É esse Crunch ou Ice Fang? É Crunch mesmo. Tem que ir de Crunch. Fire Fang. Vamos de Crunch. A gente pode tentar acertar mais um Crunch. Ufa. Stomp. Pronto. Derrotou a gente. Derrotou o nosso Gerardus. Ótimo trabalho, Gerardus. Agora a gente precisa do Vileplum. E que o Vileplum tanque. Pelo menos um ataque. Vai. Sleep Powder. Flamethrower. Nossa, vai doer horrores. É, rodou. Não deu. Vai ser difícil a gente conseguir acertar ele com o Vileplum. Portanto, vou tentar usar o Noctal. O Noctal provavelmente vai cair muito rápido. 91. Conseguiu. É agora, acerta. Boa, acertou. Acertou. Já vou jogar Ultra Ball, cara. Vamos ver como é que vai ser. Ultra Ball. Vamos ver se vai ficar. Uma, duas, três, quatro. Uma Ultra Ball prentei? Uma Ultra Ball prentei. Mano, que escãs lendários são esses que ficam em uma Ultra Ball só, velho? Que escãs lendários que são esses? Enfim, agora a gente vai ter que mandar aquele famigerado Escape Rope. Acho que eu tenho uma aqui. Deixa eu ver. Não tenho. Eu vou ter que ir a pé. Enfim, galera. Vamos descer aqui um pouquinho. Mostrar o caminho de volta pra vocês aqui. Eu sei que vocês viram no caminho de ida. Viram? Mas aí vocês ficam um pouquinho comigo aqui também, né? Enquanto eu vou andando pra lá. Até porque já enchemos de corte esse vídeo. Então acho que não tem importância se vocês acompanharem comigo aqui mais um pouquinho. Vou usar até um Mega Repelente aqui agora. Mega não, Max Repelente. Vou usar um Max Repel aqui. E vamos tentar sair. Vamos fazer o caminho de volta aqui. O Ronei tinha Escape Rope, não tinha? Porque ele sumiu. Meu time. Deu sorte. Ah, meu time está completo. E agora ele está com o time completo. Agora sim. Com o Entei. E agora eu também vou estar com o meu Raikou, né? Vamos aqui. Conseguimos voltar. Essa luz azul aqui parece até que está de noite lá fora. Está de noite lá fora. Vamos meter um Fly aqui pra gente chegar mais rápido. Voltarmos para Blackthorn. Vamos ver como que está o nosso Entei. Se é um Entei da hora. Se é um Entei me. Ou se eu aumentei maneirão mesmo. Quer dizer, eu acho que eu falei da hora e maneirão. Enfim. Vamos lá. E vê se... Meu chapéu! Ele veio com um Zivê muito bom. Ele veio com SP Ataque 26. Ataque 31. HP 25. Defesa 28. Speed 23. E só SP Defense que é 11. Mas meu amigo, esse Entei está brabo. Deixa eu ver a natureza que eu não estou vendo. Favorecendo SP Ataque. E desfavorecendo SP Defense. Ih, rapaz. É. Isso está bom. Eu não sei se eu tento resetar o meu. Esse Entei aqui está brabo, velho. Esse Entei aqui está bom para competitivo, mano. Deixa eu tentar resetar o meu. Como é que está o seu aí? Me fala aí como é que são os Zivês dele. Assim que você resetar. Assim que resetar ou antes? É, reseta aí. Reseta aí para você ver. Ai, meu Deus. Resultado final aí que a gente quer saber. Foi para 30 de SP Ataque. Eita perda! Aí 23 de Speed, 26 de HP. Só o ataque dele ficou 9. É, é. Ok, né? Parece que está bom. Mas enfim, guys. Infelizmente o Bruno faleceu durante a gravação. Mentira. O Bruno teve alguns problemas de conexão aí. Por isso a gente não vai poder gravar agora mais. Que a gente ia para canto agora, né? Mas vamos esperar ele resolver os problemas dele lá. Provavelmente era a internet dele que estava meio zoada. Enfim, um monte de coisa. Então a gente vai finalizando a gravação por aqui. Estamos com os três cães lendários. O Suikune e o Entei ficaram em uma outra bolsa. Então façam o seu Pokémon que vocês querem capturar dormir. Isso ajuda muito. No Pokémon ajuda muito demais mesmo. Enfim, guys. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreveu no canal. E divulga para seus amigos para ajudar o canal a crescer. Beleza? Então é isso. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.